ok de volta com o nosso game então vamos aqui criar a nossas é lista que eu vou colocar aqui helicopter é vou pôr underscore list é vamos colocar aqui é igual vou pôr aqui helicopter 1 que é a imagem vírgula vamos colocar também o helicopter image 2 que é a imagem 2 tá é que é mais que a gente pode colocar aqui é o damage então vamos colocar damage underscore helicopter vou colocar underscore list também que vai ser a lista do damage vai ser igual o que vai ser igual a imagem helicopter damage 1 e também a helicopter damage 2 isso aí só que aqui eu esqueci de que quando se cria listas vem dentro do coxete isso aí temos que criar também agora por enemy helicopter vou colocar underscore list vai ser igual opa vamos é colocar aqui o enemy helicopter 1 também vírgula enemy helicopter 2 vamos fazer o carregamento de que tem também lá os nossos balão né então vamos aqui então balão vai ser igual a pai game ponto image ponto load vai carregar aqui no nosso que está errado aqui está errado aqui sprites barra o que tem lá o balão ponto png também tem o que tem que fazer o que tem o nosso space ship também então space ship vai ser igual a pai game ponto png ponto png a nossa imagem sprites barra com certeza tá space ship ponto png então space ship ponto png com certeza tá isso nem preciso nem preciso checar mas eu vou checar cadê isso exatamente que mais que tem aqui pra fazer tem o ícone também do nosso game então vamos lá ai compa ai com vai ser igual a pai game ponto e mais 什么 porque esse bom f5 que venha quem tem qualquer coisa você tem o seu friend vai far além de ter hoje matado dentro da nossa sprites barra com certeza tá ai com desta forma ponto png também mas o que vamos opa, tem o background, ainda tem as nuvens, então vamos lá, eu vou colocar aqui o background vai ser igual a pygame.image.load, vamos carregar da onde? da nossa pasta sprites barra com certeza está lá, background.png, que mais, opa, deu um bode aqui, vou fechar ele aqui, é, o que eu falei? as nuvens que são umas clowns, então vamos lá, vou colocar aqui clown, vai ser igual a pygame, pygame não é igual pygame.image, pygame.image.load, vamos puxar da pasta, sprites barra, com certeza está, clowns.png, ufa, isso aí, aqui, é, quer mais, é, temos que fazer aqui, agora tem que passar isso aqui tudo para all sprites, então vamos lá, all underscore sprites, que é uma variável, e vamos colocar isso tudo dentro de uma list, então o que nós temos, nós temos o helicópter, é, imagem 1, temos aí o helicópter, imagem 2, vamos ir passando isso aqui, aqui, temos o que, o helicópter, damage 1, vírgula, temos helicópter, damage 2, temos o que mais, vamos, é, passar aqui, é, é, basicamente, tudo isso aqui, pessoal, a gente vai pôr isso tudo aqui, as imagens dentro aqui de uma lista, tá, eu poderia dar uma pausa aí, e fazer aqui, mas vou fazer aí com vocês, que eu acho que tá, dá tempo aí, então a gente colocou o damage 2, depois temos os enemy, então vou colocar aqui a imagem 1, vírgula, vou dar um enter, que aí podemos passar para a linha de baixo, então, é, vamos aqui colocar o 2, então, enemy 2, vírgula, que mais, é, temos ali o crash 1, então, helicopter crash 1, vírgula, temos helicopter crash 2, vírgula, tem o helicopter crash 3, vírgula, vírgula, temos o helicopter crash 4, vírgula, temos o boat, não é isso, vírgula, temos o que, os balloons, vírgula, é, que mais, temos os space ship, ufa, é, pessoal, esse curso aqui, merece aí, uma contribuição de cada um, tá, não é fácil aí, criar, é, conteúdo por YouTube, logo, quando eu comecei o canal, eu achei que era fácil demais, mas, tem hora aí, que dá pra desanimar, viu, não é fácil, que mais, que mais que tem aí, os, o icon, vírgula, tem mais o que, background, é, tem mais o que, clouds, que é as nuvens, isso aí, é, eu acho que é só isso, tá, legal aí, então, vamos vir aqui, salvar, e eu volto com outro vídeo, um abraço, tchau, tchau.